De volta com o Espaço Feminino, último bloco, poxa, mas olha, é o seguinte, o pessoal pode rever esse programa amanhã, 6 horas da manhã, no site www.boasnovas.tv e, pastor Arthur, temos ainda, tem um convite ainda, você falou que queria fazer? Muito especial. Ah, então vamos lá. Olá, pessoal, a gente sabe da audiência da Boas Novas aqui na região da Zona Oeste do Rio e a gente inaugurou a nossa igreja, a igreja prediteriana Betânia do Recreio, ali na rua Leomar Baleeiro, 1037, fica no Recreio dos Bandeirantes, atrás do restaurante Amineira, que é a rua Leomar Baleeiro, fica atrás do restaurante Amineira, ali na Vinheta das Américas do Recreio. Então, eu quero convidar você, todo domingo às 18 horas a gente está lá e às quartas-feiras às 19h30 também. Então, você que é da região de Campo Grande, você que é da região do Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Vargem Grande, Vargem Pequena, todas as Guaratibas aí, Jacarepa Guarante, está convidado a estar lá conosco. Vai ser uma alegria recebê-lo lá conosco na rua Leomar Baleeiro, 1037, Recreio dos Bandeirantes, igreja prediteriana Betânia do Recreio. Olha, que convite! Aí vocês vão ver de perto aqui, a pastora Arthur e a Renata, grande benção. Então, é o seguinte, a gente vai encerrar o Espaço Feminino agora e eu quero muito agradecer a sua audiência querida, o fato de você se dispor a estar perto e o tempo todo está chamando as pessoas para assistirem. Eu assisto também pelo site, o boasnovas.tv e vejo assim o quanto que vocês são queridas e estão aí assistindo o programa. Eu quero agradecer esse carinho e esse amor, sabendo que tem muita gente orando por mim e por toda essa equipe aqui. Muito obrigada mesmo. A gente encerra o Espaço Feminino agora com uma agenda cultural e logo após do novo CD Reínos, a música Vem Ceiar. Bom, beijo no coração, fica com Jesus. Paz! Marionetes, palhaços e outras figuras recorrentes nos espetáculos infantis estão na programação do Festival Bonecos no Parque, que ocupa a partir deste sábado o Teatro Municipal de Marionetes Carlos Werneck de Carvalho, no Flamengo, Rio de Janeiro. Até o dia 26 de outubro, haverá atrações e atividades aos sábados e domingos a partir das 11 da manhã. A entrada é gratuita. Para outras informações, acesse o site www.roteirinhocarioca.com.br Cristo já nos preparou, um manjar que nos comprou e agora nos convida a ceia. Música Com o Celestial Maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem Ceiar o Mestre chama, vem Ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Pouco, os pão multiplicou, água e vinho transformou, vem faminto a Jesus vencerá. Ex-discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Música Ao tornar a praia então, vem no fogo o peixe e pão, e Jesus quem nos convida a ceia a fim. Vem Ceiar o Mestre chama, vem Ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Quem sedento se achar, vem, a Cristo sem tardar. Pois o vinho sem mistura ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vencear o mês que chama, vencerá Vencear O mês que pode, pode, pode saciar Pouco os pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencerá Porque todas as vezes que comerdes este pão E beberdes este cálice Anunciais a morte do Senhor Até que Ele venha Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá cear em santa luz Vencear o mês que chama, vencerá Que Deus vencear Tu te pode disser Tu te podes raciar Tu te pôs multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencerá Leva-me à Tua mesa, Senhor Leva-me à Tua mesa, Senhor Leva-me à Tua mesa, Senhor